Meu filho, não fete, não fete, não fete, não fete. Não fete, não fete. Não fete, não fete, não fete. Não fete, não fete, não fete. Não fete, não fete, não fete, não fete. Não fete, não fete, não fete. Não fete, não fete, não fete. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu vou imaginar... Eu vou imaginar... Eu vou comprar? Obrigado. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Coração que eu estou nos comprando. A vida desse. É um minuto. O que eu vou falar? Estou a fração. Oh, oh, oh! Olha a bat. Olha a balança. Estou a batik. Estamos no segredo, senhor. Tchau, tchau, tchau.